Salve, salve, galerinha do YouTube. Bom dia a todos. Galera, tô com o Cinebocas aí em fantasia aí, mas eu vim fazer um vídeo rapidinho aí pra falar pra vocês o seguinte, que eu fiz um vídeo recentemente aí e postei no YouTube, um videozinho ensinando a atualização aí, passo a passo aí explicando, atualização online, o porquê que faz, o porquê que não faz, como fazer. Aí o pessoal me questionou aí que eu tô ensinando um procedimento que não funciona. Galera, a questão do procedimento que eu ensinei é pra fazer atualização. A questão de funcionar ou não o aparelho não é, não cabe a mim, galera, tá? Não cabe a mim saber se vai funcionar ou não, se vai abrir os canais ou não, tá, galera? Isso aí é um problema lá no servidor da Cinebocs, tá? Não tem nada a ver com o procedimento. Pra que os canais funcionem aí, você tem que manter o seu aparelho atualizado, sempre na última versão aí, tá? Então assim, ó, eu quero mostrar pra vocês que ficou uns dias fora aí, ficou uns dias fora do ar aí a Cinebocs, né? E agora voltou a funcionar normalmente, tá? Não cabe a mim, tá? Isso aí é problema lá no servidor da Cinebocs. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que é a atualização que tá nele, ó, 2024, mês 5 de 2024, é a mesma que eu deixei no vídeo anterior. E ele ficou uns dias aí sem funcionar, tá? Mas não é problema, né, meio alguma coisa assim, é problema da Cinebocs, galera, tá? Não é nada a ver com a gente aqui. O que eu ensino pra vocês é pra manter os seus aparelhos aí atualizados e sempre na última versão, tá? Então tá aí, galera, ó, no mês 5, ele ficou uns dias sem funcionar, tá? Aqui em configurações de IKS, aqui em cima, aqui, IKS. Ó, VPN tá desligado e ele tá funcionando normal aí, esse valor aí tem que ficar um valor meio alto, né? Acima de 367 aí, 367, 360, é o valor que fica aí no status aí do IKS, tá? Então ele tá conectado aqui, galera. Tá conectado via internet. A atualização, se eu vir aqui em atualização via internet, ele vai mostrar a atualização que está o aparelho e a atualização que está disponível. A primeira linha, a primeira opção, a primeira linha da primeira opção é a versão que teria disponível e a segunda linha é a que está o aparelho. Tá na mesma, ou seja, o aparelho está atualizado, certo, galera? Então não cabe a mim agora saber se vai funcionar ou não, tá, galera? Eu vou baixar um pouquinho aqui só para não pegar aí as informações do canal, né? Se vai abrir o canal ou não, galera, esse não é problema meu, tá? Isso aí, volto a repetir, é problema lá no servidor da marca, tá entendendo? Então o pessoal me questionou que eu ensinei procedimento que não funciona. Galera, não é isso. O que eu ensino é deixar o seu aparelho atualizado. Para que o seu aparelho funcione, ele tem que ficar atualizado. Ele tem que ficar sempre na última atualização. Isso é o mais importante. E o resto é a questão da marca mesmo. Todo mundo sabe aí que esses aparelhos alternativos estão cada vez mais difíceis. Está cada vez mais complicado de deixar esses aparelhos funcionando. Sempre tem um jeito aí de derrubar o servidor deles aí, tá? Então, galera, tenham paciência aí, beleza? Só estou dando uma explicação aí porque eu faço vídeos para tentar ajudar ao máximo aí. E sempre tem gente que vem criticar, beleza, galera?